Neste vídeo, vamos analisar a constitucionalidade da exoneração do diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo, pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, sem anuência do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Ressalto que o meu objetivo aqui é realizar uma análise do ponto de vista da Constituição, mostrando como isso pode ser objeto de provas em concursos. De acordo com o artigo 76 da Constituição Federal, o Poder Executivo Federal é exercido pelo presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado. Preste atenção, o presidente é auxiliado pelos ministros de Estado, mas é ele quem exerce o poder executivo. Então, abaixo do presidente da República existem diversos ministérios, como o Ministério da Saúde, da Educação, da Defesa, da Economia e do Meio Ambiente. Cada ministério é chefiado por um ministro e abaixo de cada ministério existem diversos órgãos públicos. A Polícia Federal, por exemplo, é um órgão do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, está abaixo ali desse ministério. E, no artigo 84 da Constituição Federal, a Constituição prevê as competências, as atribuições privativas do presidente da República, que incluem, no inciso 1, a função de nomear e exonerar os ministros de Estado, que são esses auxiliares do presidente. Esses cargos de ministro de Estado são cargos chamados de cargos demissíveis ad nutum. O que é cargo demissível ad nutum? É um cargo que é demissível à vontade. Ou seja, o presidente da República pode nomear para aquele cargo quem ele quiser e exonerar quem ele quiser na hora que ele quiser, sem precisar motivar, justificar esse ato. Apesar dele não precisar justificar, todo ato administrativo tem como um dos seus elementos a finalidade. O que significa isso? Significa que todo ato administrativo tem que ter como finalidade ou uma finalidade prevista em lei ou o interesse público. Nesse caso, como a nomeação de um ministro não tem uma finalidade específica definida em lei, essa finalidade tem que ser o interesse público. Significa que o presidente pode nomear e exonerar livremente ministros de Estado, mas sempre pensando no melhor para o interesse da sociedade e não buscando seus interesses privados particulares. Então, tem que ter como finalidade o interesse público nessa nomeação. Bom, então o presidente pode nomear e exonerar livremente os ministros de Estado, sempre visando o interesse público. E cabe também ao presidente da República, com base no inciso 25 desse mesmo artigo, prover os cargos públicos federais na forma da lei. Prover é preencher o cargo, é nomear alguém para aquele cargo público, seja para cargos efetivos, que exigem aprovação em concurso público, ou para cargos em comissão, que são cargos de livre nomeação e exoneração, como é o exemplo do cargo do diretor-geral da Polícia Federal. A lei 9266, que é a lei da Polícia Federal, diz que esse cargo é privativo de delegado de Polícia Federal da classe especial e é nomeado pelo presidente da República. Então, além da Constituição dizer que o provimento dos cargos públicos federais cabe ao presidente da República na forma da lei, a própria lei da Polícia Federal fala que a nomeação do delegado de Polícia Federal, chefe, o diretor-geral, tem que ser um delegado de Polícia Federal da classe especial e ele vai ser nomeado pelo presidente da República. Então, veja, pelo que está na Constituição, é o presidente da República que deve nomear todos os servidores públicos federais e também para os cargos em comissão federais, que são esses de livre nomeação e exoneração. E a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já entendeu que essa competência do presidente para prover, para preencher um cargo público, inclui também a competência para desprover. Onde está escrito aqui prover e extinguir, prover significa prover, preencher o cargo, e extinguir e acabar com o cargo. Não é o contrário de prover. O contrário de prover é desprover. O contrário de extinguir é criar cargo. Para criar cargo tem que ter lei. Para extinguir tem outras regras. Não quero entrar nesse detalhe aqui agora. Mas o importante é que se o presidente tem a competência para prover, ele tem também a competência para desprover o cargo. E o que é o desprovimento de um cargo? É demitir um servidor ou exonerar um servidor. Sendo assim, a princípio, tanto o provimento quanto o desprovimento de todos os cargos públicos federais cabe ao presidente da república. Agora, seria na prática inviável ele nomear e exonerar todos os servidores. É muito servidor público. Todo dia teriam centenas, dezenas de nomeações, exonerações, demissões para ele fazer. E aí a Constituição, no artigo 84, parágrafo único, permite que o presidente delegue essa atribuição. Ele pode delegar essa atribuição do inciso 25, primeira parte, que é prover cargos públicos federais. Para quem? Para os ministros de Estado, para o procurador-geral da república e para o advogado-geral da União. E se o presidente tem a competência para delegar, tem o poder de delegar a competência para prover o cargo público federal, o Supremo Tribunal Federal entendeu que implicitamente ele também tem a competência para delegar aos ministros de Estado, ou PGR ou AGU, a competência para desprover esses cargos. Ou seja, para demitir, para exonerar, ele também pode delegar. Bom, e como é que está funcionando isso hoje? Está em vigor o decreto presidencial nº 9794, que estabelece em seu artigo 6º o seguinte. O que isso significa, meu amigo, minha amiga? Que, a princípio, a atribuição de nomear servidores no âmbito dos ministérios é do presidente da república. Mas ele delegou essa atribuição de prover cargo público federal para os ministros nas suas respectivas áreas. Beleza? Então, nomeação foi delegado para os ministros. E a gente percebe o seguinte, ao analisar esse decreto, que apenas a atribuição de nomeação é que foi delegado aos ministros de Estado, mas não a atribuição de desprovimento do cargo, ou seja, de exonerar ou demitir. Sendo assim, embora a Polícia Federal seja um órgão subordinado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, a exoneração do diretor-geral da Polícia Federal não poderia ser feita diretamente pelo ministro. O ministro até teria a atribuição de nomear um diretor-geral da Polícia Federal por delegação do presidente. Mas ele não recebeu, o ministro Sérgio Moro, delegação para destituir do cargo, para exonerar do cargo um diretor-geral da Polícia Federal. Isso somente o presidente da república pode fazer. Apesar de somente o presidente poder fazer isso, nós temos dois pontos muito importantes que precisam ser analisados. Veja, o primeiro ponto é se o presidente da república poderia exonerar diretamente o diretor-geral da Polícia Federal sem que esse ato fosse referendado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, o Sérgio Moro. Então o primeiro ponto é esse. Pode o presidente pegar simplesmente e exonerar o diretor-geral da PF que faz parte de um órgão subordinado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública sem um aval, sem assinatura embaixo, sem um referendo do ministro da Justiça e Segurança Pública? A gente vai ver que lá no artigo 87, parágrafo único, a Constituição fala que cabe ao ministro referendar os atos e decretos assinados pelo presidente. E aí, será que tem que ter essa assinatura do ministro ou ela é dispensável? Esse é um ponto importante que a gente precisa analisar. E o segundo é se a finalidade dessa exoneração realmente foi baseada no interesse público. Realmente o Bolsonaro exonerou o Valeixo por interesse público ou para satisfazer algum interesse pessoal? Porque se a finalidade não for o interesse público, há um desvio de finalidade. E se há um desvio de finalidade, esse ato de exoneração é nulo e vai gerar graves consequências para o Bolsonaro. É exatamente isso que a gente vai falar mais adiante. Só que vamos começar analisando a necessidade ou não de referendo do ministro. Veja o que dispõe a nossa Constituição no seu artigo 87, parágrafo único. Compete ao ministro de Estado, além de outras atribuições estabelecidas nessa Constituição e na lei, olha aí, exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência. Então isso significa o seguinte, se eu sou o ministro da Justiça e Segurança Pública, aqueles órgãos que estão subordinados a mim, ligados ao meu ministério, como a Polícia Federal, Rodoviária Federal, Departamento Penitenciário Nacional, etc., eu vou exercer o quê? A orientação, coordenação e supervisão desses órgãos na área da minha competência. E veja, e referendar os atos e decretos assinados pelo Presidente da República. Veja que a Constituição estabelece que cabe ao ministro respectivo referendar os atos e decretos assinados pelo Presidente. Ou seja, cabe a ele também assinar embaixo desses atos. Sendo assim, se tratando de exoneração do diretor-geral da Polícia Federal, um órgão subordinado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, o ministro Sérgio Moro deveria ter assinado o decreto de exoneração, certo? Bom, esse ponto é bem polêmico, é bem divergente na doutrina brasileira. A gente tem que analisar isso com muito cuidado. Por quê? Embora o texto literal da nossa Constituição diga que cabe aos ministros de Estado referendar os atos e decretos assinados pelo Presidente, Há uma discussão na doutrina se isso é obrigatório ou não. Se a falta desse referendo torna esse ato nulo ou não. Veja, Michel Temer, em seu livro Elementos de Direito Constitucional, ele entende que se os atos e decretos presidenciais não forem referendados pelos ministros de Estado, eles serão nulos. Já o grande José Afonso da Silva, na sua obra Curso de Direito Constitucional Positivo, ele sustenta que mesmo sem o referendo, esses atos serão válidos. Ele entende o seguinte, em caso de discordância do Presidente da República com o ministro, então se o presidente foi lá e fez o decreto exonerando o diretor-geral da PF e o ministro não concorda, o máximo que pode acontecer é o quê? É a exoneração do ministro. Ué, o presidente está acima do ministro, o ministro está subordinado ao presidente, o ministro não concorda com o presidente, ou o presidente exonera esse ministro, ou o ministro pede exoneração. Que foi exatamente o que acabou acontecendo no caso do Sérgio Moro, que não concordou com a exoneração do diretor-geral da PF e pediu a sua exoneração. Beleza, tem essa divergência doutrinária, vários autores concordam com o posicionamento do Michel Temer, outros autores concordam com o José Afonso da Silva. E o Supremo Tribunal Federal, já teve a oportunidade de apreciar isso? Sim. O Supremo Tribunal Federal, nosso guardião da Constituição, ele teve uma decisão só. E não foi uma decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, nem de uma turma do Supremo. Foi uma decisão monocrática. Ou seja, foi uma decisão no mandado de segurança, analisada por um único ministro do Supremo Tribunal Federal, que foi o ministro Celso de Mello. Que firmou o entendimento de que a referenda ministerial não se qualifica como requisito indispensável de validade dos decretos presidenciais. Ou seja, nesse mandado de segurança 22.706, o ministro Celso de Mello adotou o mesmo posicionamento do José Afonso da Silva. Então, veja, se a gente considera o posicionamento de cima, o ato de exoneração do diretor-geral da Polícia Federal sem a assinatura do Sérgio Moro, seria nulo. Se a gente adota o posicionamento do ministro Celso de Mello e do José Afonso da Silva, o ato de exoneração seria válido, sem problema nenhum. Agora, para provas de concursos, qual o posicionamento que você deve adotar, então? Como é que eu fico no meio dessa confusão, Rodrigo, dessa dúvida? Eu vou te explicar. Calma. Olha só, em provas de concurso, a gente precisa saber como que as bancas têm abordado isso. Até hoje, esse assunto só foi cobrado em duas provas. Em ambas as provas, foi adotada a tese do Michel Temer, de que a falta de referendo gera nulidade do ato ou decreto presidencial. Veja só a primeira questão que caiu em prova. Foi uma questão organizada pela PUC do Paraná para o concurso de juiz do trabalho do TRT da nona região. O item 1, que não importa para a gente, foi considerado certo. O item 2 é o que importa para a gente. Vamos analisar, então, esse item. Olha aí. Os ministros de Estado são auxiliares do presidente da República livremente nomeados. E aí, certo ou errado? Tá certo. Eles são auxiliares livremente nomeados. Uma das principais atribuições do ministro de Estado é referendar os atos e decretos assinados pelo presidente. É uma atribuição muito importante? Sim. Perfeito. A ausência de referendo do ministro implicará nulidade do ato ou decreto. Aqui é que pegou. Por quê? Porque aqui, justamente, é a divergência de entendimento entre o Michel Temer e José Afonso da Silva. E aí, Rodrigo, eu marco como certo ou como errado? Nesse caso, a banca considerou como certo. Ela adotou o posicionamento do Michel Temer. O item 3 também foi dado como certo e o item 4 realmente estava errado. Agora, preste atenção. Se você identificou que o item 1 está certo, o 2 você podia estar até na dúvida porque tem divergência doutrinária. Mas você identificou que o 3 estava certo? E aqui eu não vou entrar na análise desses itens, que não é o nosso objetivo. Mas se você identificou que 1 e 3 estavam certos, as únicas opções em que 1 e 3 estão certos é a letra D. Não tem nenhuma opção que tenha 1 e 3 certos e, numa outra afirmativa, 1, 2 e 3 certos. Percebe? Então, você nem precisaria saber em relação ao 2. Você sabendo que os itens 1 e 3 estão certos, o 2 você já mataria. Então, o gabarito não tinha como ser outro. Só poderia ser a letra D, independentemente desse item 2 estar certo. Porque se o item 2 estivesse errado, não teria gabarito. A questão teria que ser anulada. Então, a única possibilidade era o 2 estar certo. Veja que a banca deu um direcionamento para você, para te ajudar. E mesmo você sabendo que existe uma divergência doutrinária, você conseguiria acertar essa questão. Agora, olha uma questão mais recente, que foi adotada pela Fundação Getúlio Vargas. A FGV, veja o posicionamento que ela adotou. Olha aí. Determinado ministro de Estado recebeu um expediente administrativo contendo uma minuta de um decreto de sua área específica de atuação. Que o presidente da república pretendia editar com a maior rapidez possível. Então, estava lá uma minuta de um decreto presidencial da área do ministro. Após analisar a minuta do decreto, o ministro de Estado informou que não iria referendar o conteúdo por considerá-lo prejudicial ao interesse público. Então, podia até ter assinatura aqui do presidente da república, mas o ministro se recusou a assinar. À luz da narrativa acima e da forma estabelecida pela sistemática constitucional, é correto afirmar que a ausência de referendo do ministro de Estado. E aí, qual o posicionamento que eu vou adotar, Rodrigo? Na ausência de referendo, eu digo que esse ato é nulo ou não? Então, olha as opções da prova, analisa as opções, prova é isso. Você tem que analisar as opções, olha aí a letra A. Não configura vício formal, não teve nenhum vício no procedimento, já que não há previsão de referendo na ordem constitucional. Certo ou errado? Errado. Por que que tá errado? Deixa eu ficar menorzinho aqui, ó. Porque há previsão, sim, de referendo na ordem constitucional. A constituição não diz se é obrigatório ou se é facultativo, mas que tem previsão na constituição, tem. B. É o certo, pois os atos do presidente são referendados pelo povo? É isso, então? Não precisa de referendo de ministro porque já é referendado pelo povo, não. Não é isso. A constituição fala que esses atos vão ser referendados pelo ministro. Na letra C, configura vício formal, já que previsto na ordem constitucional. É previsto na ordem constitucional que o ministro vai referendar os atos do presidente? Sim. A constituição diz se é obrigatório ou não? Não, não diz, mas a banca entendeu aqui que configuraria um vício que, necessariamente, o ministro teria de referendar. Por isso, deu como gabarito letra C. Agora, olha a letra D. Exige que o presidente submeta a minuto ao conselho de ministros? Não tem nada de conselho de ministros, isso aí não tem nada a ver. E letra E. Só configura vício formal no caso de decreto em matéria tributária? Também não tem nada a ver o fato de ser só sobre decreto em matéria tributária. Veja que não existe nenhuma outra alternativa, não tem nenhuma outra alternativa que defenda o posicionamento do José Afonso da Silva. A única opção cabível, possível, dentro dos dois posicionamentos existentes é a que está na letra C. Então, nas duas questões de prova que caíram até hoje, você conseguiria matar sabendo analisar as opções. Então, você precisa ir para a sua prova entendendo que existe uma divergência entre os autores. A banca pode adotar um posicionamento ou outro e você vai identificar isso analisando o quê? As opções. E se for uma prova discursiva? Aí, sendo uma prova discursiva, você vai falar do posicionamento do Michel Temer, você vai falar do posicionamento do José Afonso da Silva, vai dizer que o STF também adotou monocraticamente essa posição do José Afonso da Silva e você pode defender uma das duas posições desde que você fundamente. Você vai desenvolver isso numa questão discursiva. Agora, uma prova objetiva de múltipla escolha, você vai sempre analisar as opções. Beleza? E aí, pessoal, pode perguntar também, Rodrigo, mas e se for uma prova da banca SESP? Que é aquela prova no sistema de certo ou errado? Cara, o que você faria? Meu amigo, realmente, se for prova da banca SESP no formato de certo ou errado, eu acho muito difícil o SESP cobrar isso, porque ele sabe que a prova pode vir a ser anulada, aquela questão pode ser anulada. Então, ele, em geral, ele não vai cobrar isso. Mas se cobrasse, veja o enunciado. Se o enunciado está falando de acordo com o entendimento do STF, opa, se ele falou que é de acordo com o entendimento do STF, você vai pegar e vai colocar o posicionamento, ainda que monocrático, do ministro Celso de Mello. Beleza? Aí, fez referência ao STF, você vai dizer o quê? Que não precisa de referendo. O referendo, ele é dispensável. Beleza? Agora, não mencionou nada. Prova de certo ou errado da banca SESP. Eu seguiria o entendimento que as bancas já vêm cobrando, de que, sem o referendo, o ato é nulo. Mas é realmente um chute, porque, como a banca SESP nunca cobrou, a gente não tem como adivinhar. Mas eu não acredito que ela vá fazer isso numa prova de certo ou errado. Seria muita crueldade. Bom, e diante disso tudo que a gente viu, você deve estar se perguntando, tá, Rodrigo? Mas e então? O que o Bolsonaro fez? Tá certo ou tá errado? Eu não vou te dar essa resposta, mas eu vou te dar alguns elementos pra você tirar as suas conclusões. Você deve ter visto que o decreto de exoneração foi publicado no Diário Oficial, constando que a exoneração teria sido a pedido do Valeixo. Que ele, na verdade, não pediu exoneração nenhuma. E ainda saiu com a assinatura do Sérgio Moro, que alegou não ter assinado nada e só ter tomado conhecimento do documento depois da publicação no Diário Oficial. Então ele foi pego de surpresa de manhã com essa publicação no Diário Oficial. E aí, meus amigos, prestem atenção. Se de fato o Moro não assinou e intencionalmente foi feita a publicação como se ele tivesse assinado, isso pode até configurar um crime por parte do Presidente da República. Mas, logo depois, o decreto de exoneração foi republicado sem o nome do Sérgio Moro e com os nomes de Walter Souza e Brauga Neto, que é o chefe da Casa Civil, e o Jorge Antônio de Oliveira Francisco, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Não se sabe se isso foi feito porque foi percebido realmente um engano, ou se foi porque o Sérgio Moro fez a coletiva de imprensa com a declaração pública de que não havia assinado documento nenhum. Isso, inclusive, vai ser objeto de uma investigação no inquérito que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu ao STF que fosse instaurado. Se formos adotar o posicionamento de Michel Temer de que o ato do Presidente da República sem referendo de ministro respectivo é nulo, nós teríamos que a exoneração do Valeixo foi nula. Por quê? Porque o Sérgio Moro, que era o ministro respectivo, não concordou e não assinou. Agora, se nós adotarmos o posicionamento de que o referendo é indispensável, a exoneração de Valeixo sob esse aspecto seria válida. Então, a princípio, se a gente for seguir o entendimento do STF, do Celso de Mello, tudo bem, a ausência da assinatura lá do Sérgio Moro não geraria nulidade na exoneração do Valeixo. Entretanto, temos o segundo ponto que está sendo discutido. E qual é esse segundo ponto? É justamente sobre as razões da mudança da direção da Polícia Federal. Há indícios de que o Presidente da República queria um diretor mais acessível com quem ele pudesse conversar ao telefone, que pudesse passar relatórios para ele e informações sobre as investigações da PF. Em especial, aquelas informações sobre a investigação das fake news que apontam para o envolvimento de um dos filhos do Bolsonaro. O Moro acabou mostrando para o Jornal Nacional alguns prints de conversas com o Presidente da República, em que o Bolsonaro encaminhou para ele uma matéria do site O Antagonista, que diz que a PF está na cola de 10 a 12 deputados bolsonaristas justamente falando sobre o inquérito das fake news e o Bolsonaro escreveu mais um motivo para a troca se referindo à troca do diretor-geral da Polícia Federal. Isso precisa ser investigado. Eu não estou dizendo que ele está certo ou que ele está errado. Beleza? Não estou fazendo julgamento. Estou mostrando para você fatos e o amparo legal. Agora, havendo realmente provas de que a exoneração do diretor da PF foi para atender ao interesse pessoal do presidente e não interesse público que, inclusive, o Sérgio Moro falou que justamente o que estava deixando ele revoltado é porque ele não entendia por que que queria ser trocado o diretor. Não tinha uma justificativa por falha do diretor-geral da PF. Não tinha nenhuma falta que ele tivesse cometido nenhum desvio, nenhum problema por parte dele. Então, o que parecia é que havia uma intenção do presidente da República de interferir nessas investigações que estavam acontecendo na Polícia Federal. E se ficar comprovado que o presidente da República exonerou o diretor-geral da PF não por uma questão de interesse público mas para satisfazer o interesse pessoal, fica configurado o que se chama de desvio de finalidade. E o desvio de finalidade como a finalidade é um dos elementos essenciais do ato administrativo gera nulidade do ato de exoneração. Então, o decreto de exoneração poderia ser declarado nulo. Já foi proposta inclusive uma ação popular pedindo a anulação da exoneração do valês com base nesses fundamentos. E houve um caso semelhante a esse no passado, não sei se você lembra, na época em que Lula estava prestes a ser preso, Dilma nomeou Lula como ministro-chefe da Casa Civil. E o Supremo Tribunal Federal na época suspendeu a posse de Lula, deu uma ordem impedindo que ele tomasse posse por entender que houve desvio de finalidade na nomeação dele. Que a Dilma não havia nomeado o Lula para ser chefe da Casa Civil porque ele era a melhor opção para ser chefe da Casa Civil visão do interesse público. Não. ficou claro para o judiciário que a finalidade da nomeação naquele momento não era interesse público mas sim causar uma confusão processual com o deslocamento da competência do processo tirando das mãos da primeira instância do judiciário e levando para o Supremo Tribunal Federal. Com isso demoraria mais ao Lula ser preso dificultaria o processo teria que ser analisado no STF então toda essa confusão processual poderia acontecer. E aí o Supremo percebeu com base nos indícios que existiam de que havia um desvio de finalidade nessa nomeação do Lula para chefe da Casa Civil e suspendeu a posse dele não admitiu que ele tomasse posse e depois acabou anulando o ato de nomeação. Veja nesse caso aqui o desvio de finalidade gerou a invalidade do ato a anulidade do ato e nessa situação atual agora não sei vai caber a justiça analisar as provas e decidir se houve ou não desvio de finalidade bem como decidir pela anulação ou não da exoneração do diretor-geral da Polícia Federal. Claro né pessoal que assim anular a exoneração dele ele vai voltar para o diretor-geral da PF vai ficar um climão entre ele e o presidente da República é uma situação bem complicada mas juridicamente estão buscando essa anulação já tem uma ação popular lembra que a ação popular está no artigo 5º inciso 73 que é para anular atos lesivos ao meio ambiente a moralidade administrativa o patrimônio público patrimônio histórico cultural e tal nesse caso se fica constatado que houve desvio de finalidade esse ato ele é lesivo a moralidade administrativa e é o princípio da impessoalidade que estabelece que o agente público deve buscar sempre o interesse público e não o seu interesse pessoal então sendo um ato lesivo a moralidade e a impessoalidade cabe a ação popular e a ação popular é julgada pela primeira instância do poder judiciário mesmo um juiz federal vai ser competente para julgar e esse juiz federal pode dar uma liminar mandando suspender esse decreto e determinar o retorno do diretor-geral da PF ao cargo isso pode acontecer nos próximos dias tá bom? e cabe ressaltar que se ficar realmente comprovado o desvio de finalidade isso configura desrespeito aos princípios constitucionais da moralidade e impessoalidade que são previstos no artigo 37 caput da constituição o que acarreta ato de improbidade administrativa conforme artigo 11 da lei 8.429 veja só artigo 11 diz assim constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade imparcialidade legalidade e lealdade às instituições entre outros e nesse caso nesse caso tá se o ato ao invés de atender o interesse público atender o interesse particular feriu imparcialidade configura improbidade e no caso do presidente da república os atos de improbidade configuram crime de responsabilidade são crimes de responsabilidade os atos do presidente da república que atentem contra a constituição especialmente contra a probidade na administração e quando o presidente comete crime de responsabilidade está sujeito ao processo de impeachment mas sobre esse assunto de impeachment eu vou falar com detalhes em um outro vídeo agora se você gostou do seu vídeo gostou desse vídeo diga pra mim o que você achou deixe seu comentário aqui embaixo deixe sua opinião eu vou ficar muito feliz de saber o que você achou clique também no aviãozinho e compartilhe com seus amigos que eu não sei se você está sabendo mas começa no dia 4 de maio a semana do Gabaritando o Direito Constitucional um evento online gratuito em que eu vou ensinar o caminho pra você gabaritar essa matéria em concursos se você ainda não se inscreveu acesse agora o site gabaritando.com.br te aguardo lá tchau Obrigado.